E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, é com muita alegria que retornamos aqui, a fim de continuarmos o nosso estudo na obra Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Caros ouvintes, é um prazer novamente estarmos juntos, que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a mensagem de Jesus, através do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 8, Organização de Serviços, e no último programa, nós estávamos vendo as explicações do Lízias, as explicações que ele está dando, André Luiz, sobre o funcionamento da colônia, a organização da colônia. A gente viu que a colônia é muito organizada, que ela é dividida em ministérios. No último programa, a gente falou, vamos relembrar aqui, que na Praça Central de Nosso Lar, existe o prédio da Governadoria, que é um prédio com torres muito altas, e em volta da Governadoria, da Praça da Governadoria, se estabelecem os seis ministérios, sendo os dois, os dois de cima, vamos dizer assim, a União Divina e o Ministério da Elevação, são os dois ministérios que ligam Nosso Lar às esferas superiores. E os outros quatro ministérios que são Esclarecimento, Comunicação, Auxílio e Regeneração, eles estão ligados, ligando Nosso Lar às esferas inferiores. A gente comentou que as esferas que os ministérios de regeneração são aquele ministério que abriga os espíritos mais inferiores, os mais grosseiros, vamos dizer assim, em densidade perispiritual. E o André Luiz, ele está albergado no Ministério do Auxílio, cujo ministro é Clarencio, um dos doze ministros. A gente viu aqui também, no programa passado, que a configuração da colônia Nosso Lar é uma estrela de Davi. A gente comentou que essa estrela era o escudo de proteção do rei Davi, lá do Velho Testamento. E essa simbologia é usada também na construção da colônia espiritual Nosso Lar. Nós temos informações, além de André Luiz, da médium Igorina Cunha, que, junto com Chico Xavier, ela, em desdobramento, ela consegue visualizar a colônia e nos traz, faz os desenhos do que ela se lembra da colônia. Livro Cidade no Além. Cidade no Além. Esses ministérios têm a forma de triângulo e, junto com o círculo central, formam realmente a estrela de seis pontas, que é a estrela de Davi. Então, vamos continuar. Nós vamos iniciar no capítulo, no parágrafo oitavo. Valendo-me da pausa natural, exclamei como ouvido, ó, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Porque, já comentamos aqui, vamos repetir, a ideia falsa que nós criamos do mundo espiritual era que, depois da morte, ou se dormia, ou se comia uva com os anjos, ou não fazia nada, ficava perambulando, esquecendo-se da mensagem de Jesus, que sempre alertou a todos que Deus trabalha todos os dias, Ele também. Eles que são evoluídos trabalham, nós que precisamos evoluir, temos que trabalhar também. E aí, no parágrafo 10, Lízias vai continuar as explicações. Sim, esclareceu Lízias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. É, nós já comentamos anteriormente, e vamos comentar sempre, enfatizarmos isso em nossas vidas, né? A influência que nós temos, pergunta 459 do livro dos Espíritos, influencia os Espíritos em nossa vida muito mais do que vocês pensam. De ordinário são eles que vos dirigem. Isso serve para toda a humanidade, e a humanidade inclui os encarnados e os desencarnados. Então, nós estamos falando aqui de uma colônia de trabalho, uma colônia de recuperação de Espíritos, uma colônia da transitoriedade, da transitoriedade, né? De passagem de Espíritos para se recuperarem e enfrentarem novas lutas no seu aprimoramento. Como é o caso específico do nosso personagem principal, André Luiz. Então, tudo isso, esse trabalho, essa organização que nós estamos vendo aqui, nesse capítulo, que é o título é Organização de Serviços, então são serviços organizados. Organização inclui disciplina, né? Disciplina, disciplina e disciplina, que foi o que o Emmanuel pediu para Chico, né? Para trabalhar com ele. E pediu para o Chico já o disciplinado, né? Imagina nós, não somos ainda. Então, a disciplina é a base fundamental do trabalho bem feito da organização. E ele mesmo diz aqui, nesse capítulo, já falou anteriormente, que eles são orientados, a colônia é orientada por Espíritos que presidem os destinos deles, que estão em esferas mais altas. E assim é com todos nós, não é? Toda essa organização. Nós pegamos aqui, fizemos uma comparação no livro Paulo e Estevão. O Emmanuel nos relata, nos fala sobre a instituição de Antioquia, a igreja de Antioquia, né? Ele fala assim, a instituição de Antioquia, ali, é muito mais sedutora do que a própria igreja de Jerusalém. vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Então, é bem aquilo que nós estamos vendo aqui no nosso lar. A simplicidade pura que o Emmanuel coloca não significa desprezo pela limpeza, pela organização, não, pelo contrário, não é? Porque não havia os exageros. E ele diz assim, e ele diz que havia riqueza porque não faltava o trabalho. Dizendo o quê? Que a nossa real riqueza é o trabalho, é a produtividade. E ele continua, todos amavam as obrigações diuturnas, né? Aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja com a alma benção de Deus. Então, por isso, é que o amparo da espiritualidade lá se fazia maior, porque havia uma conexão. E ele continua mais adiante. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava em sejo a formosas manifestações de espiritualidade, por causa do ambiente que se criava lá. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. E ele explica o porquê. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Então, quer dizer, o ambiente, aquilo que nós estamos vendo continuamente aqui na obra, o ambiente que se tem na colônia do nosso lar, do trabalho e da harmonia. E mais um pouquinho, ele continua, a fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Orode. Então, é muito bonito a gente ver esse ensinamento que já começou principiando em Jesus, na cátedra da natureza, na simplicidade. mas principalmente na harmonia entre aqueles que querem melhorar em alguma coisa. Daí nós falamos no programa passado, não é, Trisa? Acho que foi porque nós citamos aqui a questão da live com o André Luiz, a oração do nosso lar, da qual o governador com seus ministros participam, ela é levada para os quartos. Olha aí a live aí, né? As residências. Só que o André Luiz quis ir lá. Então, nessa questão da ambientação da nossa casa religiosa, né? Da ambientação que nós devemos fazer frequentando a casa religiosa, nos confraternizando, nos educando, nos treinando, fazendo um treinamento em nós mesmos da paciência, da tolerância, daquilo que nós devemos, dos patrimônios que nós devemos adquirir. E olha, nada melhor do que a casa religiosa e principalmente a casa espírita, né? É, quando o André Luiz, relembra André Luiz, porque ele já falou antes algo parecido, que tudo de ordem, toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A gente se lembra daquela frase que é atribuída a Jesus, mas alguns historiadores, estudiosos, historiadores não, estudiosos da Bíblia, dizem que Jesus nunca pronunciou essa frase e que essa frase, ela está no Alcorão, mas é uma frase muito verdadeira. Jesus falou a mesma coisa de uma outra maneira. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. Essa frase é uma frase que está contida no Alcorão. E Isaías, no Velho Testamento, fala algo também do poder de Deus que se manifesta em todo o universo. e Jesus também em algumas passagens nos fala da questão de que nenhuma criatura humana consegue aumentar alguns centímetros na sua estatura, querendo dizer que o que nos acontece, principalmente vida e morte, a Deus pertence. Então, tudo o que ocorre em nosso lar, tudo o que ocorre aqui na Terra, de ordem, de belo, a questão da beleza, da harmonia, tudo provém dos planos superiores. E é isso que Lízias vem explicando. E que por nós sermos muito materializados ainda aqui na Terra, nós não conseguimos entender e aceitar esse poder divino nas nossas vidas. Nós achamos, infelizmente, que nós somos os donos da nossa existência, somos os donos do mundo, podemos fazer o que queremos e está tudo certo, porque não tem ninguém acima de nós. Mas esse véu de ilusão, ele vai cair, principalmente, quando a gente desencarnar. Seria muito bom se esse véu de ilusão caísse antes, antes da gente desencarnar, que a gente compreendesse que a vida aqui na Terra é uma passagem, é uma escola, é aqui que nós vamos provar a nossa melhor evolutiva, mas que a nossa verdadeira vida, ela se encontra no mundo espiritual. Então, aí como Lízias está dizendo para o André Luiz, por enquanto, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais, por conta dessa nossa materialidade, por conta do nosso orgulho, que não deixa a gente enxergar nada mais além do que o próprio umbigo. O orgulho e o egoísmo, né? Isso. Juntos, unidos. E aí, ele continua, nós estamos no parágrafo décimo, ele continua, o homem vulgar ignora toda manifestação de ordem no mundo, que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Assim como a desordem procede do plano inferior. É verdade. Que nós nos conjugamos. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem e o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta da terra sem que seus raios iniciais partam de cima. Então, é muito importante a gente entender que o acaso não é uma lei de Deus. tudo de bom e de belo que se manifesta aqui na terra que é construído na terra primeiro foi planejado no mundo espiritual. Então, temos o exemplo aqui da nossa rádio Rio de Janeiro. Com certeza o projeto primeiro a elaboração primeira de um lugar que pudesse levar a revista a doutrina espírita a muitos corações a muitos ouvidos começou no mundo espiritual que sai em nosso lar não é Marco? Quem sabe já que estamos no Rio de Janeiro a colônia de nosso lar ela fica na psicosfera do Rio de Janeiro entre Rio de Janeiro e Itaperu é o estado do Rio de Janeiro então quem sabe a rádio Rio de Janeiro foi uma rádio planejada que foi planejada na esfera superior isso é certo agora o que a gente está supondo é que ela tenha sido planejada em nosso lar talvez no ministério da comunicação porque tem um ministério lá da comunicação nós temos exemplo disso no Divaldo quando ele tem aspiração quando ele vê uma viagem que ele faz ele vê uma viagem que ele faz e ele vê uma obra muito grande com muitas crianças e alguém falando com as crianças e era ele ele tem essa aspiração faz uma viagem de trem não é isso? e depois ele está numa viagem e depois realmente a mansão se torna o que ele tinha visto nessa nessa visão que ele teve o Chico quando começou a psicografar que ele viu a multidão de livros caído em cima dele tem essa visão também no início da psicografia são visões quer dizer quem tem a mediunidade já patenteada ela facilita mas a inspiração vem para todos então todo o trabalho no bem como a Tereza colocou ele é a inspiração do plano superiores e foi planejado e muitas coisas no bem foram planejadas que nós não executamos que nós falimos que nós planejamos que nós planejamos que nós planejamos que nós prometemos inclusive em programas se não foi no programa passado anterior programas anteriores nós citamos aí compromissos que nós é nos nós assinamos antes de encarnar o Divaldo tem uma palestra antiga que ele diz que ele viu o documento que ele assinou nos comprometendo existe isso porque para nós essa materialidade é importante você assinou o documento então ele fala isso numa palestra antiga eu não lembro mais qual é o dia que eu achar eu vou separar ele fala eu vi o documento que eu assinei então são compromissos que nós assumimos quando desencarnar não, não prometi não prometeu sim está aqui uma boa comparação para a gente entender essa questão do planejamento nós quando a gente pode ver isso na agricultura quando a gente passa às vezes a gente viajando ou até perto da nossa casa a gente vê regiões plantadas tudo certinho tudo bonitinho tudo verdinho parece até que a pessoa mediu com régua para botar cada semente aquilo ali foi o acaso o acaso é floresta agora quando aquela época aquela plantação organizada bonitinha, certinha você vê que é por trás de toda organização de toda beleza tem as mãos de alguém de algum agricultor não é? em nosso lar é a mesma coisa então em nosso lar tudo é organizado tudo é bem equilibrado tudo é belo porque existe a inspiração do alto de outras esferas superiores que inspiram os habitantes do nosso lar a cuidarem então todos eles sabem o quanto eles têm essa certeza que são ajudados são amparados que tudo nós não estamos ao abandono a terra não é uma como se diz um barco sem sem rota no universo está tudo muito certo muito equilibrado há há muito cuidado e com certeza nós aqui na terra recebemos influências de outros irmãos reencarnados em outros planetas do nosso sistema e essas vibrações vêm descendo descendo até chegar com certeza aqui entre nós não é? e aí ah, falando de inspiração sim só mais um pouquinho no capítulo nove da segunda parte do livro dos espíritos que é da intervenção dos espíritos do mundo do mundo corporal é muito interessante o que os espíritos comentam sobre os espíritos conhecerem os nossos mais secretos pensamentos porque a pergunta 459 muita gente já sabe que a influência dos espíritos que de ordinário são eles que nos dirigem tudo bem mas o questionamento da 457 Kadek pergunta se os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos aqueles ocultos aqueles realmente que a gente não fala com ninguém e aí a resposta é assim muitas vezes chego a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos nem atos nem pensamentos se lhes podem dissimular então não existe essa questão o pensamento nós em várias obras a gente pode estudar e se certificar que o pensamento ele é matéria ele exala de nós e se faz se faz presente se faz visível aquilo que nós estamos pensando então quando nós estamos falando aqui de inspirações pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas que está explicando aqui para o Dr. Luiz essas inspirações surgiram de pessoas que pensam no progresso pensam no bem então o pensamento ela o primeiro passo foi o pensamento em alguém fazer alguma coisa e vem a inspiração porque a pessoa está sintonizada com aquele tipo de situação está sintonizada com o progresso Tereza falou aqui das plantações nós vemos aí outro dia eu vi uma colheita de algodão por uma máquina é uma maravilha meu Deus do céu a máquina vai passando e vai tudo alinhado a produção então são certas coisas que você vai vendo meu Deus como é que a gente ia ver isso falar disso há uns 100 anos atrás que é muito pouco tempo então são inspirações realmente para o progresso para o progresso da humanidade e ele fala disso aqui ele vai tratar muito disso aqui na colônia nosso lar como nós vimos ela se aperfeiçoa dia a dia não é tempos a tempos não é dia a dia aperfeiçoamento sempre então como deve estar essa colônia agora do progresso dela se nós pudéssemos visitar quem sabe quem sabe mas para esse tipo como é que Jesus disse para essa classe de espíritos jejum e oração muito jejum de pensamento não é jejum de boca jejum de pensamentos bons e retos e muita oração muita oração a gente só vai conseguir fazer uma visita e a gente vai ver que existe esse tipo de visita sim de alguns encarnados tem esse privilégio não por acaso mas por merecimento tem essa permissão de visitar sim nosso lar e às vezes até outras colônias superiores porque imagina ficar encarnados porque ficar o tempo todinho aqui na labuta junto com a gente não deve ser fácil não como nosso lar é uma colônia de transição naquilo que a gente chama de transição de progresso de melhoramento do espírito vamos dizer assim porque o progresso real se dá no corpo mas o melhoramento do espírito a Tereza falou podemos ter oportunidade de visitar a gente pode questionar algum ouvinte pode estar pensando ué mas o André Luiz foi porque que eu não posso ir mas o André Luiz ele não é um espírito superior não não é mas ele a condição dele é de um trabalhador mesmo mas eu estou falando de encarnado não é desencarnado ah não tudo bem ah não de visitar tá certo de visitar encarnado mas não falando disso de desencarnado mas o André Luiz foi será que quando eu morrer eu não vou poder ir a condição do André Luiz de ter ido é a questão do trabalho do espírito que reconheceu o erro e está lutando por melhorar aí sim aí é uma colônia de trabalho de trabalho e não é de inércia nem de ociosidade né é isso que atrai os espíritos para esse tipo de colônia e se não tiver nosso lar tem outra gente então na casa de meu como disse Jesus na casa de meu pai há muitas moradas então o tempo já se recorreu né esse relógio está obsediado tem que dar paz esse relógio vamos terminar vamos terminando por aqui o nosso assunto de hoje mas com certeza amanhã retornaremos para dar continuidade a esse estudo tão interessante que nos mostra a realidade que nos espera depois da nossa morte que é a única coisa certa da nossa vida um abraço a todos fiquem com Deus muita paz muito obrigado e fiquem com Deus a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio é um o que eu vou que eu vou Obrigado.